Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu voltei, gente, pra gente abrir alguns daqueles perfumes que eu mostrei pra vocês, uma caixa recheada que eu recebi da Ana Lemos, que é a minha consultora, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo também e os descontos, tá? Disponíveis. E vou falar um pouquinho mais pra vocês aqui também porque tem vários produtos desses aqui que estão super desconto. Vocês têm desconto na Natura, vou deixar o cupom aqui no box também, vocês entram em contato com ela ou clicam no link, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês hoje, gente, os perfumes. Vou sentir aqui em primeira mão com vocês os perfumes da Jafra. Tem esses, ó, e tem também esses outros dois aqui, ó. Gente, os perfumes da Jafra dela estão todos com 20% de desconto, gente, então assim, está demais. Eu vou aproveitar e mostrar esse vídeo pra vocês, os meus favoritos, pra vocês já conseguirem, enfim, ter uma ideia aí e aproveitar o desconto, tá? Minha cara enquanto eu tô gravando e falando. E aí, pra falar de perfume, eu gosto de estar bem... tranquila. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje esses aqui da Jafra, ó, vou pegar os kitzinhos. Vou mostrar primeiro esses dois aqui, que é o Double Nature, o Tender e o Sexy, que é aquele que tem os capetinhas, sabe, gente? Esse daqui, vamos abrir primeiro o Tender, que é o Rosinha. Ele é assim, Jafra, ó, vem escrito Jafra aqui em cima. Ih, gente, olha isso aqui, que coisinha mais fofa. Ele tem o chifrinho, tá vendo? Muito bonitinho, gente, que é o Double Nature, ó. Ó, vamos sentir, gente, o cheiro dele? Eu vou aplicar alguns na pele e alguns no ar, porque, né, eu não vou ter braço pra estante de perfume. Esse aqui eu vou aplicar na mão aqui. Nossa, gente, que cheiro maravilhoso! Sabe? Ele me lembrou cheirinho de morango, sabe? Cheirinho de frutado, mas é um frutado, assim, meio banho tomado. Gente, eu adorei, adorei, adorei já esse daqui, sério. Gente, que cheiro bom! Isso aqui, depois do banho, vai ficar, assim, uma delícia, porque ele tem meio que um cheiro de gente limpa, além do moranguinho, sabe? Eu esperava que fosse tão gostoso, eu pensei que fosse uma coisa mais forte por conta dessa embalagem mais sexy, né? Mas é cheirinho de boneca limpa de morango. Que delícia, gente! Esse aqui, se você gosta de cheirinho frutado de morango, ele é docinho, mas não é aquele doce que pega da açúcar, é docinho morango, sabe? Muito gostoso, você pode ir nesse que você vai gostar. Vamos agora no próximo, que é o Jafra Double Nature, só que na versão sexy, né? Que é o preto. Gente, a embalagem desse negócio, que linda! Sério, eu adorei, vamos ver esse aqui, esse aqui eu já vou colocar aqui na parte de baixo do braço. Nossa, gente, também é uma delícia! Sério, esses dois aqui eu já amei, esse daqui já tem essa pegada mais adocicada mesmo, mais doce na pegada do açúcar. Mas é um doce, gente, que também tem cheiro de gente limpa. Sério! Eu tô chocada! Eu pensei que fosse ser um perfume forte por conta dessa pegada dele, ainda mais do nome. Enfim, mas é muito gostoso, é bem do jeito que eu gosto. Sabe? Eu sinto bem docinho nele, frutado. Uma pegada de morango, porém, com um toque daquele cheiro de gente limpa, sabe? Gente, é muito bom. Eu super usaria esses perfumes assim, pra depois o banho ficar bem cheirosa, sabe? Enfim, pra sair também, que é maravilhoso. Assim, esse daqui parece ser mais concentrado um pouco do que aquele, mas eu amei os dois. Gente, que cheirinho bom pra quem gosta de perfume mais adocicado, sabe? Muito maravilhoso. Amei já esses dois. Vocês aproveitem eles com desconto, porque é assim, muito cheiroso. Depois vocês me contem, tá? Agora, gente, eu vou abrir esses dois aqui com vocês, que é, gente, o Vezem. Vezem? Vezem. Eu não sei como é que fala. Da Jafra também. De 50ml. Esses aqui, gente, eles têm 50ml também, tá? Vamos abrir primeiro esse aqui, ó. O Laranjinha, que ele é o... O Vezem normal, tá? Ele é aquele que tem a embalagem da tampinha, gente. Eu achei demais. Gente, agora que eu vi isso, ele tem umas bolinhas no fundo. Olha aqui. Olha isso. Não tinha visto. Que chique, menina. E, ó, ele abre assim com a tampinha aqui e segura, tá vendo? Vou colocar ele aqui no punho. Tem um spray bem bruma. Ai, gente, que delícia. Ele me lembrou um pouco mais... É... Sabe? Um cheiro mais de tangerina, mais forte. Mas ele tá assentando e tá ficando bem mais suave, sabe? A primeira borrifada dele é bem assim. Pá! Esse daqui, gente... Esse daqui eu diria que ele é até um perfume compartilhável, sabe? Porque o cheiro dele é mais, assim, fresco. Mais cítrico. Mas também tem aquela pegada também do... Do mais adocicado, sabe? Mais frutado. Muito gostoso também. Então, agora que é a délice, que é o rosinha. Gente, esse rosinha aqui não tem as bolinhas. Gente, bem frutado também. Mais docinho. Mais a pegada ali... Sabe? Do... Da bonequinha. Gente, é muito bom. É muito difícil falar pra vocês o cheiro sem saber as notas. Mas, assim, ele tem a pegada docinha, tipo o primeiro rosinha, sabe? Mas é muito bom, gente. Eu adorei o cheiro. Nem eu pensei que eu fosse achar, assim, tão bom, sabe? Porque eu gosto bastante de perfume floral frutado. Então, perfumes frutadinhos, assim, eles me ganham, sabe? Eu adoro. E agora, gente, pra finalizar a jafra, vamos pra esse aqui, ó. Que é o Diamonds. Gente, jafra. Com 20%. Passada. Olha esse perfume. Esse daqui, gente, ele me lembra uma vibe, assim, boticário, sabe? Ó. Ele parece um diamante. É o Diamonds, né? Essa embalagem dele é muito linda. Ih, vamos ver se fala alguma coisa. Ele não fala, gente. Ele deve falar, sabe? Hoje no catálogo as notas. Aqui não fala, tá? Mas qualquer coisa eu printo e deixo aí na tela pra vocês. Não dá pra sentir nada, gente. Eu vou colocar, sabe aonde? Eu já pus aqui. Já pus aqui. Eu vou colocar esse, gente, em cima da minha blusa aqui, ó. Sacudir um pouquinho. Gente, ele me lembrou algum perfume que eu já senti na minha vida, sabe? Mais fresco. Assim, bem frescor. Mas eu não lembro agora. Mas ele é uma pegada floral. Ele tem um quê ali de uma elegância, sabe? Deve ter um amadeirado também. Mas é muito cheiroso, gente. É um cheiro de mulher fina e elegante. Sabe na vibe do... Da Chanel? É nessa vibe aí. Ou Mademoiselle. Só que ele não lembra o Mademoiselle, tá? Mas é nessa pegada de floral rico. Curei todos. Sério, esse daqui eu acho que foi um dos meus favoritos, assim, pra sair, pra... Muito bom, gente. Com certeza eu vou usar bastante todos, porque todos fizeram muito o meu estilo. Mas eu vou fazer pra vocês aqui um top 3, tá? Dos meus favoritos. Acho que eu vou pegar, gente, esses dois. E esse último aqui. Com certeza eu amei eles. Eu achei eles mais na pegadinha que eu gosto. Esses aqui também eu gostei, tá? Esse daqui eu gostei mais que esse, porque ele é mais adocicadinho, mais frutado. E o outro é mais uma pegada mais cítrica, mas também tem um adocicado. Mas se for pra fazer um top 3, pra vocês adquirirem, se vocês gostarem de perfumes na mesma pegada que eu, esses aqui, ó. Maravilhoso, gente. Amei. Hum, tá toda perfumada. Nossa, esse daqui tá com muita cara de perfume de gente rica, sabe? Adorei, gente. Então, já chamei a Ana pra adquirir perfumes da Jafra, tá? Eu nunca tive nenhum perfume, esses são os meus primeiros. E eu achei o cheiro muito bom. Muito, muito gostoso mesmo. Tá com cara, assim, que vai ser um cheiro que vai fixar, sabe? Principalmente esse último aqui, ó. Eu senti que ele vai ter uma fixação boa. Gente, muito, muito cheiroso. Então aproveitem, chamem ela. Vou deixar o arroba dela aqui anotado pra vocês, tá? Ela é muito gente boa, gente. Ela é uma pessoa incrível, gente. Muito gente boa. Tenho certeza que vocês vão gostar dela. Chama ela aí no zap, tá bom? E assim, tô toda cheirosa, tô toda cheia de perfumes e cheiros diferentes. Mas é, espero que vocês tenham gostado desse vídeo abrindo esses perfumes aqui com vocês, tá? E vão ter outros vídeos abrindo perfumes lá no meu Insta, tá? Então me sigam lá pra vocês não perderem também nada. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.